Gigante! E lá é onde aconteciam os almoços da família, todo mundo reunindo, é briga, é confusão, é menino gritando, é tanta coisa, né? E tem muita história também que surge para esses pés de quintal, na verdade, esses pés de manga aí, desses quintal da vida. Então, é dedicado aos meus avós. Muito obrigada, vó Rita e vó Matias. Aplausos Rapaz, vocês já imaginaram como seria um salão de beleza no meio do sertãozão, sim, sabe? Imagina, uma manicura. Eu vou contar a história para vocês, verídica, viu? Ó, eu tô sabendo. Nesse sertão de vaqueiro, chapéu de couro e jibão, uma tal de manicura ou pintadeira de mão, com seu trabalho furtiço, deu o maior repulício das maturas do sertão. Esse salão de beleza, minha filha, me caicou com liberdade, o botão da sabatesa junto com o da vaidade. Gente de cabelo bom, saiu feito pô de espinho. Mulher de cabelo curto, saiu com cabelo ruim. Vi nega de capacete, com os dedos dentro do molho. Vi picamento de berço, de cabelo e até de olho. Com animação de bochecha, vai tirar a cara de jaca. Aparamento de unha, tiramento de nhaga, vi barbeador de subaco, vi tapador de buraco e disfarçador de ressaca. E aí? E aí? Oi, moleque! Eu sou o rio. Ei! Esqueçou, bagueiro fazendo unha. Foi minha grande surpresa. Sentou-se assim, ó, no meio das fêmeas e deixou de lado a machesa. Viúva do mesmo dia se alegrou da tristeza e pra fugir do enterro, logo depois do enterro, foi pro salão de beleza. Mas o que mais atraía as damas pra vaquilagem era metida de pau no mundo da paparagem. Olha! A manicura seu... A manicura seu moço parecia uma lavaia, assim, ó. Cortou do alto o sertão até a beira da praia. Botou defeito no santo, matou neném de quebranto e jogou freguer na grancaia. Mas, olha, na base da paparagem, ela lucrava com garantia, viu? E o salão era pequeno pra festa da freguesia. Quando o trabalho começava, a freguesia escutava e a manicura dizia... Meu Deus! O meu salão hoje tá tão lotado! É pequeno, viu, gente? Mas, olha, fica a vontade, viu? Não se aveste. Já, já, você tá atendida, tá bom, né, filha, tá? Rapaz, é cliente novo, cliente velho, cliente duplo. Seja bem-vindo! Amo meus clientes e tudo! Oi, tudo bem com vocês? Chega aqui na minha cliente! Fica aqui à vontade, se sente aqui, viu, minha tia? Vem fazer o quê hoje? Vem fazer bigode? Vem fazer bigode hoje, gente! Olha só! E você também, você tá aqui um pouquinho com nós? Pra uma vez, com gente! Tchau, tchau.